Olá, aqui estamos novamente para estudarmos um pouquinho mais os ensinos de Jesus, para refletirmos sobre os seus exemplos, os seus ensinos, que nos favorecem o caminhar seguro para a frente e para o alto. Saudamos a todos que nos veem e que assistem e que vibram conosco para essa finalidade ser alcançada, um aprofundamento dos ensinos de Jesus. Escolhemos uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Chico Xavier e Emmanuel, ditado por Emmanuel, o Espírito Emmanuel. É o capítulo oitavo, fala assim, o título, Jesus veio e os dizeres de Paulo aos filipenses, capítulo segundo, versículo sétimo. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. São palavras de Paulo. Então, Jesus veio das alturas celestiais, dos patamares mais elevados. E, dizendo aqui, Paulo, que ele aniquilou-se, fazendo-se homem, vestindo a carne. Claro que não era necessário ele reencarnar, porque ele já cumpriu toda a etapa, toda a ascensão. Ele já aburilou-se como Espírito puro e tornou-se divinizado. Ele e o Pai Criador, nas próprias palavras dele, somos um. Então, ele conhece perfeitamente a vontade do Pai. E veio como porta-voz, como emissário do Senhor, emissário do Criador, para conduzir essa humanidade, com seus exemplos, com seus ensinos, fez-se mestre, condutor das almas, médico dos enfermos, médico das almas, porque ele nos faculta a oportunidade de compreender melhor e mais profundamente o significado da vida, de estarmos aqui e de termos a convicção plena de que o Pai nos ama e ele é Pai de todos, de toda a família humana. Então, ele veio, aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo. Por que diz aqui Paulo que tomou a forma de servo? Porque enquanto estamos encarnados como humanos, nessa matéria mais grosseira, ainda somos devedores, ainda estagiamos como aprendizes. Portanto, precisamos seguir cautelosamente com todas as leis divinas para garantir a nossa ascensão. Então, como estamos a caminho e temos como guia e modelo Jesus, Jesus, o emissário divino, o santo dos santos, o filho de Deus, filho completo, já integrado nas celestes hostes. Ele é o governador dessa terra. E dizem os espíritos esclarecidos que ele é também chamado rei solar, porque ele não dirige apenas esse planeta, mas muitos outros estão aos seus encargos. Como outros, em outras regiões, são guiados, conduzidos pelos outros messias. Mas Jesus é o nosso messias, o messias desse orbe, dessa humanidade, o redentor, o orientador, o mestre divino. Aí, Emmanuel comenta nessa página, muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Então, são mesmo extremas as dificuldades para a realização contínua de serviços de fraternização ou confraternização evangélica. Por quê? A maioria, a grande maioria dos humanos aqui desse planeta de provas e expiação ainda está numa fase diminuta de progresso espiritual. Então, é preciso muito trabalho, muito esforço para que se consiga uma confraternização natural no campo do Espírito. Porque há sempre dificuldades e barreiras que nos impedem, a nós, os humanos todos, de se irmanarem, de se confraternizarem no mesmo nível. Porque há essa dificuldade que se concretiza na nossa baixa moralidade. Ainda não alcançamos um patamar evolutivo que nos faculte essa condição de nos confraternizarmos como no mesmo nível com todos. E isso acontece, com certeza, nos planos mais felizes, nos planos mais evoluídos. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de Espíritos aperfeiçoados e compreensivos. E sim, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, aqui está mostrando que Jesus não precisou recorrer a Espíritos puros para realizar a sua tarefa, para realizar aquilo que é a vontade do Pai. A Ele foi atribuída uma tarefa, uma missão grandiosa, uma missão importante de conduzir os homens. Mas Ele não procurou Espíritos aperfeiçoados e compreensivos de um nível elevadíssimo aqui na Terra. Ele buscou pessoas, pessoas comuns, para realizar o seu messianato. Diz ainda, não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Claro, a humanidade ainda muito devedora, deficitária moralmente, não poderia alçar aos planos de Jesus, o Messias, o governador desse planeta. Então, Ele que veio a nós, aniquilando-se, por quê? Porque teve que sofrer essa mudança de Espírito leve, de Espírito, com toda a capacidade de vivenciar com os do mesmo nível, os do mesmo patamar, outras tarefas importantes igualmente, Ele preferiu vir a essa humanidade para, como Redentor, como aquele que salva, que salva da ignorância, que salva dos sofrimentos, que busca despertar para a bondade simples. Então, o Mestre veio das alturas até nós, Jesus veio das alturas até nós, e nas palavras do Padre Antônio Vieira, que trabalhou aqui no Brasil, Brasil Colônia ainda, veio Jesus, dos páramos celestiais, para assumir aqui, neste planeta, uma única tarefa, uma única missão, abraçar esta cadeira na Universidade do Mundo, cadeira de mestre, para ensinar os homens a serem honestos, bons, justos, em uma palavra, santos, enfim. Então, Jesus vem exemplificar o jeito da gente caminhar para a frente, para o alto, buscando essa meta, a da pureza dos sentimentos, a da santificação do Espírito. O Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos, sem traços de sensacionalismo. Então, notável, maravilhoso, o jeito que Jesus se desprendeu da sua luz própria, em nosso favor, sem nenhuma necessidade de aplauso. Ele não precisava de recompensa, ele estava cumprindo uma meta, e, como disse ele mesmo, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai que está nos céus. Então, se Jesus veio sem precisar aplauso, sem procurar sensacionalismo, ele veio cumprindo uma missão e o fez de uma forma impressionante, valorizando o ser humano, ditando princípios, elaborando parábolas, colocando para nós nos sermões, nos ensinos e na prática, tudo aquilo que nós precisamos saber para alcançar a excelência como seres humanos, qualificando-nos a nossa humanidade. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa a lição demasiada, demasiadamente profunda, a lição de não buscar aplauso, de não exemplificar vaidade alguma, mas, como Espírito puro que é, ele procurou exemplificar fazendo o bem, tão somente, e se preocupando conosco, mostrando para nós o caminho da verdadeira vida, ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Vejam, vejam, que Jesus não procurou nenhum letrado, nenhum diplomado, nenhum importante, nenhuma celebridade da época para realizar o seu trabalho. Ele procurou pessoas comuns, isso mostrando para nós que não é preciso contender com ninguém, porque pensa de uma forma mais rude ou menos intelectualizada, diferente do nosso modo de pensar, não precisamos contender com ninguém, porque se Jesus teve paciência com Simão Pedro, com Tomé, com Maria de Magdala, com Alfeu, com Zaqueu, com os apóstolos, com Mateus, com Saulo de Tars, transformado depois em Paulo, se ele teve paciência e soube esperar o momento oportuno do despertar desses discípulos, conosco também ocorre o mesmo, tem ele paciência com a nossa fragilidade e espera de nós apenas a coragem de nos esforçarmos para compreender melhor a vida e interpretá-la com justiça, amor e caridade. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. Ninguém atingiu a altura do mestre. Ninguém. Muitos profetas vieram em missão. Muitos avatares, muitos benfeitores, muitos pensadores de nobre estíper, mas ninguém conseguiu as realizações do nosso mestre. Então, nós nos lembramos, por exemplo, de figuras como Buda, grande orientador, como Confúcio, como Sócrates, como tantos outros, mas nenhum deles teve tanta lucidez, tanta coragem, tanta misericórdia para realizar o que precisava ser realizado na ocasião. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recomenda-nos o mestre, sejamos simples, despojados de vaidade, procuremos a compreensão e amparar o nosso próximo, mesmo que ele se encontre distante de nós em relação à interpretação que já podemos abrigar em nossa alma. Recorda a demonstração do mestre divino para vir a nós aniquilou a si próprio, sacrificou-se, ingressando no mundo como filho, sem berros, abrigou-se numa manjedoura, num lugar em que os animais se alimentavam, numa gruta, porque não havia lugar nas hospedarias para eles. Mas, em meio a essa simplicidade, ele nos ofereceu a lição da humildade, a lição da boa vontade, a lição do compromisso com a sua tarefa, com a sua missão. não é porque não teve lugar na hospedaria que Jesus deixou de aportar aqui na terra, nesse planeta criado por ele, trabalhado, pensado, cuidado por ele. E ele, que é o nosso governador planetário, veio, dessa forma, para, desde cedo, nos ofertar exemplos de humildade, de benevolência, de paz. E, ausentando-se do trabalho glorioso entre os seus pares, no plano espiritual, ele se fez servo até a crucificação. Servo que foi crucificado até o último momento, ensinando-nos e exemplificando os seus ensinamentos. agradecemos então a Jesus todas as bênçãos e temos a certeza que após ele nada mais continuaria como antes. Que ele nos abençoe a todos, nos ilumine em nosso caminhar. Graças a Deus, graças a Jesus. amém. 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 Amém.